Quem é superior em velocidade na obra? O Oli, Itagaki ou o Nekota, quando jovem, é claro? Quais foram suas maiores decepções com o Hajime no Ipoh, tanto em história quanto em lutas? E quais foram as lutas mais emocionantes? Na sua opinião, o Ipoh precisa de uma nova técnica de finalização, ou seja, não ser mais tão dependente do Dempsey and Roll? Você acha que o Hajime no Ipoh vai voltar? Porque o nome do canal é Vira Página. Essas e outras respostas logo após a vinheta. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez um vídeo de perguntas e respostas que vocês mandaram lá no posto de comunidade. Lembrando pessoal, nós já temos uma playlist com mais três vídeos de perguntas e respostas. Então se dependente você colocou uma pergunta lá no post que ela não foi respondida, pode ser que ela já tenha sido respondida nos outros vídeos. Então vai lá, dá uma olhada, revisa direitinho e quem sabe você manda uma próxima pergunta aí mais bem elaborada com outras dúvidas pra gente discutir aqui. Recadinho dado? Bora lá pras perguntas então. Orochi, você poderia fazer alguns vídeos dando um resumo de cada arco do mangá de Hajime no Ipoh depois do final do anime? Sim cara, na verdade eu tô pensando em fazer isso há um bom tempo. Inclusive eu tô vendo alguns outros vídeos de resumo assim, não só de Hajime no Ipoh mas de outras obras pra ter como base, pra fazer uma coisa bem legal, bem estruturada pra vocês. E aí deixo até em aberto pra vocês. O que vocês preferem? Que eu faça um vídeo só ali de 30 a 40 minutos com resumão completo ou resuminho por arco? Deixa aí seus comentários aí. Dependendo da expectativa de vocês eu posso fazer aí da melhor forma possível e que agrade mais vocês né pessoal. Henrique Castro de Souza. Arroi meu lindo, você não sabe a felicidade que eu fiquei quando descobri o teu canal. Sobre a pergunta, qual o seu personagem arco favorito de Hajime no Ipoh? E você já leu outras obras de boxe tipo Rikudô, Hashita no Jô, Hingni Kakeru e etc? E aí Henrique ó, brigadão cara. Eu que fico mais feliz de você começar a acompanhar aqui o nosso conteúdo. Sinta-se muito bem-vindo. Pra quem me acompanha há mais tempo já sabe que o meu personagem favorito é o Alexander Vogt-Zang. Eu gosto muito dele porque ele tem o melhor desenvolvimento e possivelmente o background mais dramático de todos. Porque ele sempre luta fora de casa, ele é sempre o estrangeiro, ele é sempre, sabe, a pessoa de fora que tá tentando buscar os títulos. Então é meio como se ele estivesse querendo roubar as conquistas nacionais da galera e não é bem isso. E por conta disso eu gosto muito dele. Inclusive né, como a maioria de vocês devem saber, o Vogue dos personagens ali que são o núcleo principal, tirando o Takamura é claro, foi o primeiro a conseguir um título mundial. Então isso faz a minha adoração, sabe, a minha fãzice por ele ficar ainda melhor. Por isso que eu gosto muito dele. Com relação ao arco favorito, pra mim eu gosto muito do arco de aposentadoria. Que ele vai ali mais ou menos do capítulo 100, que é a derrota pro Alfredo, até a aposentadoria do Hippo que termina no capítulo 1209. Esse pra mim é o arco mais legal que tem mesmo, assim, de todos. E sobre as obras, sim, eu já li a Chita no Joe, eu só li, não assisti o anime, tá? E eu tô atualmente na metadinha ali de Rikudô, né? Espero tentar terminar aí até o meio do mês, quem sabe eu trago um vídeo aí só falando sobre essa obra também. É claro, se vocês quiserem, deixem seus comentários aí. Chup Chup Man, quem é superior em velocidade na obra? Wally, Itagaki ou Nekota quando jovem, né? E aí Chup Chup Man, beleza? Então, cara, ao meu ver, até o momento, o Itagaki seria o que tem a maior velocidade, tá? Por que que eu digo isso? Porque o Wally, apesar dele ter apresentado muita velocidade no primeiro round da luta contra o Ricardo, a gente ainda não viu como é que é o desenvolvimento dele no decorrer da luta. Porque o cara ser extremamente ágil no primeiro round é fácil. Quero ver se ele consegue manter essa mesma velocidade de movimento e ataque lá no quinto, sexto, sétimo. Aí é outra história. Então, digamos que até o momento, o Itagaki tá ali no primeiro lugar, mas o Wally já tá quase que roubando esse posto dele. Juraj, tendo em mente que os principais adversários do Takamura fazem referência aos mais diversos animais, quais outros nomes de criaturas seriam viáveis? PS, particularmente adoraria um urúcio com o sobrenome Bear. Até porque isso traria lembranças de quando o Takamura solou o urso na porrada. Abraço. Abraço, Juraj. Se a gente for levar em consideração somente animais, ter um russo com o sobrenome Bear seria uma excelente ideia. Eu também vejo, assim, que a gente... Fazendo ali uma análise dos principais campeões ali de boxe, né? A gente tem bastante americano, alguns russos, galera, tipo, os britânicos lá, Reino Unido, italiano. Então, pensando nisso, poderia ter, sim, de repente, um Stadler, sabe? Tipo, se fosse o Rocky Balboa, sabe? Que ele é o Italian Stadler, né? Que é o garanhão italiano. Poderia ter, sim, um desses. Eu acho que seria uma ótima referência tanto ao Rocky quanto à questão do boxe. Eu acho que poderia ter também um britânico, né? Com o nome de Greyhound, né? Que é uma raça de um cachorro. Também seria interessantíssimo isso. Fora, claro, que a gente pode ter ainda a Lion, que não teve, né? Que seria pelação a Leão. O Tiger, eu acho que não teria por causa do Sandu, né? Que ele já é relacionado com o Tigre. Mas eu acho que, pelo menos, esses três já dariam uns bons adversários aí pra títulos mundiais. Joseph Jr. Quais foram suas maiores decepções em Raji Minoipo, tanto em história e em lutas? Quais foram as lutas mais emocionantes? Na verdade, eu só tenho uma decepção, né? Eu sei que a obra realmente teve vários altos e baixos, teve algumas barrigadas, mas eu acho que elas foram meio que importantes pra construção da obra como um todo. A única decepção que eu realmente tenho foi o Ipoh ter ganhado do Wally naquela luta. Eu acho que mesmo com toda a inexperiência do Wally, né? Digamos que ele conseguiu ali ser o campeão do país dele com apenas três ou quatro lutas. Ele mesmo assim, ele tinha completas chances de ganhar do Ipoh e mesmo assim não ganhou por conta da força do protagonismo, tá? Eu acho que essa foi uma decepção que a gente pôr no gol até hoje. O Ipoh deveria ter sim perdido pro Wally. E eu acho que ele teria aprendido uma lição muito importante naquele momento que ele só tá aprendendo agora, sabe? E sobre as lutas, né? Eu já fiz inclusive um vídeo com as melhores lutas, né? Pelo menos na minha opinião. E eu mantenho sim até hoje a luta do Takamura contra o Hulk, cara. Uma luta mais emocionante de todas. Ela tem os melhores altos e baixos e ela tem tudo que a gente já viu de emocionante Raji Menoi. A relação principalmente de lutador e treinador é excepcional nessa luta. Porque a gente tem o tapinha lá do Kamugawa, né? Que eu dei dar o tapa lá pra dar, tipo, aquela força ali pro Takamura que ajuda ele, né? Durante a luta. A gente tem também a emoção ali dos companheiros de ginásio. E principalmente tem um momento mais emocionante, na minha opinião, é o Raji Menoi. Que é quando o Kamugawa, né? Ele vira ali pra galera e fala assim, dá um pouquinho de vaselina aqui. Aí ele passa ali nas mãos e arruma o cabelo do Takamura e diz. Mas o campeão, né? Ele não pode lutar com o cabelo desarrumado, cara. E essa pra mim é uma das cenas, né? Das passagens mais emocionantes de Raji Menoi. Com certeza. Então é por isso que eu ainda mantenho essa luta no meu top 1 de melhores lutas. Deus e Yato. Na sua opinião, o Yato precisa de uma nova técnica de finalização? Ou seja, não ser tão dependente do DampsenGrow? Sim, Yato. Eu acho sim que o Ipoh deveria ter pelo menos mais uma técnica de finalização ali no repertório dele. Uma que eu gostaria, que eu acho que na verdade vai ser a próxima técnica que o Ipoh vai aprender. Seria o Crazy Drills do Mike Tyson. Como a gente sabe, o Ipoh possui toda a base de luta ali do Mike Tyson. Desde o estilo de luta, né? Que é o Peekaboo. Até os golpes mesmo, como o Gazelle Punch que o Tyson usa. E até mesmo o DampsenGrow, que ele também já usou algumas vezes. Então meio que seria natural ele aprender mais uma técnica do Tyson. E essa eu acho uma técnica excelente. E também ela é muito divertida de se ver, né? Que o Mike Tyson dá um pulinho ali, dá um uppercut no cara. E é uma técnica finalizadora excelente, principalmente pro Ipoh. Sabuel. Quais cinturões falta pro Takamura e qual ele já tem? Então, Sabuel, essa é uma ótima pergunta pra gente dar um recap aí em tudo que o Takamura já fez. Eu vou até usar a colinha aqui pra tentar responder, beleza? Vamos lá, ó. O primeiro título que o Takamura ganhou foi o do super meio médio pela WBC contra o Brian Hawk. O segundo foi contra o Eagle, campeão peso médio pela WBC. Aí ele teve uma luta de unificação de título contra o Bison, né? E peso médio também pela WBA. Aí já são três cinturões, mas em duas categorias de peso, tá? O terceiro, que foi o último, foi contra o Keith Dragon. E ele ganhou o título de campeão peso super médio pela WBC. Então o que faltam pra ele são os títulos de campeão meio pesado, peso cruzador e campeão de peso pesado, tá bom? Então só faltam esses três e aí se ele conquistar esses três títulos, ele conquistaria as seis classes de peso. Lembrando que o Takamura, ele fez a promessa de conquistar seis classes de peso e não seis cinturões. Alex Santana dos Santos, qual a sua opening favorita de Hajime no Ipo? Então, Alex, a minha opening favorita que fica ali, sabe? E ó, pau a pau com a segundo lugar, é com certeza a segunda da primeira temporada. É aquela que chama Inner Light. Essa é a minha opening favorita. E em segundo lugar, né, tipo assim, mano, é bem, bem, bem pau a pau ali. Fica a da primeira temporada, cara. A primeira música de todas, assim. A diferença de uma pra outra é que eu acho que a segunda, ela é bem mais montada na questão visual, tá? Diferente da primeira, que como era uma coisa mais crua, assim, como era a primeira mesmo, eu acho que ela perde um pouquinho ali nessa, na questão mesmo artística. Mas as duas músicas são muito boas. Haafi Underline. Em que momento da vida você acha que o Takamura vai ter habilidade o suficiente para utilizar o golpe mais forte criado pelo Aoki? Sim, é esse mesmo. O golpe que ele olha para o local aleatório e força seu adversário a olhar também. PS, o maior e melhor golpe de toda a história do mangá. Sim, cara, eu concordo que esse é um golpe que pega qualquer adversário de surpresa, assim. Eu acho que o Takamura nunca vai ter a habilidade de utilizar essa técnica, porque você precisa ser muito frio, sabe? Você precisa ter uma concentração absurda para conseguir fazer com que o seu oponente também olhe para a mesma direção que você está olhando. E esse tipo de coisa é algo que somente o Aoki conseguiu em todos esses anos de carreira. Tiago Fernandes da Silva. Quem você acha que ganharia entre Ricardo e Takamura? Tiago, cara, essa pergunta, ela inclusive já até rodou em alguns fóruns, inclusive no Reddit. E na minha opinião, eu acho que quem ganharia, é claro, se a gente nivelasse ali o nível de peso, colocasse ali ambos com umas forças bem parecidas ali para eles poderem lutar, seria o Ricardo. Por quê? A gente ao perceber ali as lutas que tanto o Ricardo e o Takamura têm, a gente vê que o Ricardo se sente muito mais confortável nos confrontos que ele tem. Claro que na luta atual contra o Oli as coisas são um pouco diferentes, mas como o Takamura possui um estilo bem parecido, bem mais ortodoxo, aliás, então eu acho que ele seria mais uma vítima do Ricardo. Eu creio que o boxe do Takamura não seria páreo para o Ricardo Martins. Léo Faria. Sabendo que existem várias organizações de boxe, tipo WBC, WBA, WBO e IBF, Seria possível o Vogue mais pra frente desafiar o Ricardo caso ele vença o Oli para unificar os cinturões que nem o Takamura fez? E aproveitando, você acha que algum outro personagem pode ser também campeão dos pesos penas, só que por alguma outra organização, tipo o Miata pela IBF ou sendo pela WBA? Vamos por partes. Primeiro, o Vogue não conseguiria desafiar o Ricardo Martins por uma unificação de títulos. Por quê? O Vogue pertence a uma classe de peso superior à do Ricardo. Como é pela IBF, ele é peso leve e júnior. Se ele fosse pela WBC, que é a atual do Ricardo, o nome muda para super pena, mas é a mesma faixa de peso, beleza? Enquanto o Ricardo é peso pena, ou seja, eles estão em classes de peso diferentes. Gente, pra eles fazerem um embate direto, só se o Vogue descesse de classe de peso, que eu acho muito difícil, é mais provável que ele suba, inclusive, ou o Ricardo Martins subir de classe de peso, coisa que eu também acho que ele não fará, porque ele já passou, sei lá, uns 15 anos ali no peso pena, então eu acho bem provável que ele suba. Sobre campeões de outras federações, se isso acontecesse, provavelmente seria o Sendo, porque atualmente, de todos os protagonistas que a gente segue ali, o único que ainda permanece como peso pena atualmente é o próprio Sendo, tá? Porque os outros, ou eles já subiram de classe de peso, né? Como é o caso do Mashiba, do Vogue, e provavelmente é do Miata, quando ele voltar a lutar, né? Ele vai estar numa classe de peso superior, mas o Sendo, ele seria a melhor escolha ali. Coisa que eu também acho que não vai acontecer, porque ele tá muito sangue nos olhos pra lutar contra o Ricardo. E como a gente conhece o Ricardo, e ele tem a fama de aposentar lutadores, pode ser que essa luta do Sendo seja a última de sua carreira. ALV Underline Box. Canal vira página. Por que o Ricardo é tão bom? Tipo, qual a diferença que ele tem diferente dos outros? Então, Alvi, ou ALV, Eu acho que a principal diferença entre o Ricardo e os demais lutadores é a questão da adaptação que ele tem. Claro que ele possui outros pontos fortes, como o alcance dele, né? Que é característico de lutadores mexicanos, né? Que eles possuem um alcance maior, assim, no soco, né? Mesmo tendo o mesmo tamanho de seus oponentes. Mas a gente pode também colocar alguns outros pontos que a gente já viu durante a obra. Por exemplo, o Ricardo, durante a luta contra o Dati Age, ele mostra que ele possui uma resistência incrível. Lembra, galera? Ele toma um heartbreak shot e continua lutando. Ele não para. Outra coisa que a gente também pode levar em consideração é o poder destrutivo dos golpes do Ricardo. Lembrando que naquela luta contra o Billy McCallum, que foi a última, né? Que a gente conseguiu presenciar. Cara, ele destrói completamente a defesa do Billy, entendeu? Tipo, ele, cara, ele faz o braço dele ficar dormente, cara, durante a luta. E isso, assim, tipo, no primeiro round. Então, com certeza, ele é um cara que possui muito mais resistência nas lutas. Ele possui uma agressividade gigante, né? Nos golpes são muito poderosos. E, claro, ele é muito frio e calculista. E eu acho que é isso que diferencia eles dos outros lutadores que a gente já viu durante a obra. Sachi Wasuong. Você acha que Raji Menuhipo vai voltar? Sim, cara. Eu acho que vai voltar. E isso tem uma relação direta com o contrato lá que a Nippon TV fez com o Netflix. Eu explico isso muito mais no meu vídeo que eu fiz. Deixo aqui no card, né? Explicando só essa relação aí da Netflix com o Raji Menuhipo. E por que que ele vai ter, sim, uma próxima temporada se tudo der certo, é claro. Tutu, por que o nome do seu canal é Vira Página? Então, Tutu, essa é uma excelente pergunta, meu caro. É o seguinte, quando eu criei o meu canal lá em 2020. Sim, o canal é de 2020, tá? Eu queria trazer mais conteúdos sobre outros mangás. E, principalmente, trazer sobre uma outra paixão que eu tenho, que é RPG. Então, pra juntar as duas coisas, eu pensei que teria um nome, assim, mais relacionado com material físico, sabe? Que é tipo um manga físico que a gente tem. Aí tem os livros de RPG também, que é livro, né? E a gente, sabe, tem que ficar folhando as coisas e procurando. E aí eu pensei, cara, por que não virar página, né? Porque é uma coisa que a gente faz toda hora que a gente tá lendo. A gente precisa voltar e reler e tal. E foi por isso que eu coloquei esse nome. A princípio eu tinha colocado até meu próprio nome, tá ligado? Mas eu pensei, cara, Vinícius Silva tem um monte, tá ligado? Então eu preciso me tornar o Vinícius Silva antes de mudar o nome do canal. Mas até então eu vou deixar ele assim mesmo porque eu gosto muito desse nome. E comenta aí, cara. Você acha que eu devo mudar o nome, colocar meu nome ou deixar ele assim mesmo que ele é um bom nome? E é isso, pessoal. Mais um vídeo de perguntas respondidas aqui no canal. Lembrando que a nossa playlist tá no ar com os outros vídeos de perguntas e respostas. E se você perdeu o post ou esqueceu de comentar ou não sabia o que perguntar, não se preocupe. Em breve eu vou colocar novamente o post na aba de comunidade e vou avisar vocês. E se você não quiser perder as novidades, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho porque aí você vai receber tudo o que a gente faz aqui. Seja vídeo novo, seja as enquetes que eu lanço lá pra vocês. E aí você fica por dentro de tudo e não perde nada. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui. Abraço! 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 Abraço!